Pois é, Dedes, muita dúvida na semana passada sobre ondas e não cachos. A mulherada está usando muito o Babyliss em casa e nós todos sabemos que é a última moda, são as ondas. Hoje eu vou ensinar para o pessoal a fazer ondas e não cachos, como é de costume fazer no Babyliss. Vamos lá? O grande lance é nós torcermos a mecha para que não vire cacho. Então nós torcemos e enrolamos o cabelo no Babyliss e não o Babyliss no cabelo. Nós aguardamos alguns segundos. Então mesmo que nós puxemos, ele vai permanecer nesse formato de espiral. E a onda não, ela faz um S, dando mais leveza e não perdendo o comprimento do cabelo. Para o pessoal de casa, um abraço. Dedes, é com você garoto.